Bela e Brava, uma nova marca de maquiagem queridinha das blogueiras que está chegando nas lojas e sites de todo o Brasil. Uma linha completa para pele, boca, olhos, sobrancelhas e produtos incríveis de skincare. A maquiagem que acredita que a sua beleza deve ser como você, forte, linda, bela e brava. A maquiagem que acredita que a sua beleza deve ser como você,